E aí pessoal, Proficlores aqui, tamo junto ou não tamo? Tamo junto Proficlores Você que tá me seguindo no canal, você tem solicitado dicas e dicas fáceis de fingerstyle pra quem está começando e hoje eu vou dar uma dica ultra fácil do tipo que até a tua avó vai aprender uma dica absurdicamente fácil, mas absurdicamente útil porque eu duvido que a partir de hoje você não comece a praticar o fingerstyle Você tá duvidando? Então vem comigo até o final Saiba o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final Já sabe, né? Então é o seguinte, eu tenho aqui o acorde de fá sustenido maior Você tá fazendo a batida lá do rock pop Batida simples, muito simples Aí você pode colocar um microsolo na batida no tempo 4 Tempo 4 Quais são os tempos mais importantes do microsolo, Ivone? Responde aí pro pessoal Eu não sei Tempo 4 e tempo? Fez Agora eu sei Então só lembrar do número 34 Como assim, professor? A maioria dos solos inicia ou no tempo 4 ou no tempo 3 Com algumas sofisticações, com algumas variações Então esse solo, por exemplo, ele vai iniciar logo após o quarto tempo Como assim, professor? Você conta 1, 2, 3, 4 e faz o solo E eu digo assim, ó 4AE Como é que eu digo? 4AE O 4 é o tempo e o E é o contratempo Entre o tempo e o contratempo eu tenho uma latinha no meio que eu tô chamando de A Certo? 4AE 4AE É bem rápido desse jeito Você pode pegar pelo ouvido E se você tem uma cabeça um pouquinho mais matemática Você pensa em 4AE 4TEMPO E contratempo Tá? Então você faz assim, ó 1, 2 e 3 4AE 1, 2 e 3 4AE Em vez de eu fazer o acorde de Fá sustentido aqui completo Eu peguei só as notas no meio São essas, ó Tá? Eu vou fazer com a pestana, então Chega bem próximo aqui à câmera, ó 1, 2 e 3, ó 4AE Os dois são essas notas, ó 4AE Pode ser com o hammer ou pode ser Tocada Eu tô usando a nota Lá A nota Si bemol E a nota Dó sustentido Estão repetindo, ó 1, 2 e 3 4AE 1, 2 e 3 4AE Olha aqui pra mim Depois que você domina isso Você vai intercalar esse micro solo com 3 notinhas com a batida Com o ritmo O ritmo é fácil, ó Baixo Baixo Cima Baixo Cima Ó Baixo Baixo Cima Baixo Cima Ó Percebe, ó Depois disso você faz E encaixa Fica assim, ó Olha aqui pra mim O Roberto Carlos O guitarrista dele Usou e abusou desse lick Ou desse riff Você sabe a diferença do lick E do riff Maria e Vani? Também não O riff é quando eu misturo um solo pequeno Com o ritmo Que é o que eu fiz aqui, ó E já o lick é um trecho maior de solo Mas o riff ele tem que ter essa manha, essa ginga Então eu te passei uma dica ultra simples Que você pode fazer em outros tons, em outro tipo de acordes E a resposta tá aqui Se você tá começando a dominar o fingerstyle Procura fazer um micro solo E juntar com uma bar Batida Um micro solo Juntando com um ritmo que você conheça Como esse ritmo aqui eu já expliquei amplamente em outras músicas do canal Eu tô tentando juntar informações anteriores com esta que tá aqui Agora que você já entendeu a ideia Eu vou te dar um exemplo de um solo prático Um solo real Que eu tirei do curso fingerstyle Roberto Carlos Nesse curso eu mostro as batidas, os dedilhados E os solos usados no Roberto Carlos Que é mais ou menos o estilo rockabilly brasileiro Que nós chamamos de iê iê O estilo da jovem guarda Se liga no solo Galera Eu quero convidar você a se inscrever no canal E aí cocada Se inscreve no canal Aqui no cantinho Aqui no cantinho Se inscreve no canal Aqui vai estar o linkzinho aqui na descrição O cantinho aqui E comenta Comenta Põe nos comentários aqui As suas dificuldades Tudo que você tá achando Coloca aqui nos comentários Quanto mais você comentar E os seus amigos comentar E der um up E você Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar Você vai ganhar Não sei o que você vai ganhar ainda Mas você vai ganhar Então ó Se inscreve no canal aqui Valeu Porque a cada mil novos inscritos Eu estou fazendo sorteios De novos cursos Via WhatsApp Viu que legal? Então se você compartilhar Esse vídeo Com o teu amigo Pedir para ele se inscrever As inscrições aumentam E você aumenta As suas chances De ganhar Por sorteio Porque quantos mais comentários Em vídeos diferentes Maior a chance de ganhar E dessa vez Eu vou deixar você escolher Você pode escolher Entre os cursos em CD1 Você pode escolher Entre os cursos Tradicionais do WhatsApp E eu fiz o lançamento Que tá fervendo O fingerstyle Do Roberto Carlos Com as batidas Mais interessantes E os itens Mais interessantes Do Roberto Carlos Então você tá esperando O que, Cocada? Se inscreve Deixa o comentário E compartilha o vídeo Porque quanto mais gente Entrar no canal Mais cursos O professor Clóvis Vai liberar Viu que legal? Peraí Não acabou Não acabou Não acabou Eu quero mandar Um salve Pro Teteu Pro Talisson Se você quiser Que eu mande salve Nos próximos vídeos Deixa nos comentários Que você pode aparecer No próximo vídeo Agora sim Tchau Até a aula de amanhã